Fala, galera do Nono Ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Thiago Soares aqui. Hoje, aulinha de Matemática 1, galera. Vamos falar sobre o sistema de equação do segundo grau, beleza, galera? Bom, vamos finalizar essa parte de equações do segundo grau. Então, como vocês sabem, minha webcam trava bastante, né, galera? Então, vou fechar meu vídeo aqui, tá? Vou finalizar a imagem e vou apresentar a minha tela para vocês, beleza? Deixa só eu completar aqui. E assim que estiver apresentando, galera, a gente já começa a nossa aulinha de hoje, ok? Vamos lá. Bom, aí sim, né, galera? A gente está apresentando aqui, tá? Então, como eu falei, aulinha de álgebra. E qual é o tema da aula de hoje? Sistema de equação do segundo grau, tudo bem, galera? Vamos falar do sistema, que a gente já aprendeu isso lá no oitavo ano. E vamos agora aprender sobre sistema de equação do segundo grau, tá? Utilizando as equações do segundo grau, que é o que nós estamos aprendendo nessas últimas aulas, ok? Livro, unidade 2, capítulo 4, página 126. Vamos lá. Bom, vamos dar uma lembrada no que é um sistema, né, galera? Um sistema de equação, ele é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, x mais y igual a 1, né? E o x menos y igual a 2, tudo bem? Então, ó, para existir um sistema, eu preciso ter duas equações, ó, tá? Eu tenho a primeira equação aqui e a segunda equação. E eu preciso ter duas incógnitas diferentes. O que são duas incógnitas? São letrais, tá? São os valores desconhecidos. Então, ali, ó, eu posso resolvê-la de duas maneiras. Pelo método da adição e pelo método da substituição. Beleza, galera? Isso bem tranquilo, bem fácil, né? Nós lembramos. Bom, o que é o método da substituição, professor? Eu tenho que escolher uma das minhas equações, tá? Ou a de cima ou a de baixo e isolar uma letra. Então, ó, escolhe uma das equações e uma das incógnitas. Depois, isola essa incógnita, a letra, né? E substitui na de baixo, o que a gente encontrar. E depois a gente resolve a equação. Então, vamos botar aqui em prática para vocês verem, ó. Nessa daqui, eu vou escolher a de baixo aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui o meu apontador. Vou pegar essa daqui, ó, o x, tá? E eu vou isolar ela. Então, vai ficar assim, ó. x é igual a 2. E o menos y eu passo lá para o outro lado como mais y. E aí, na outra equação, que é o x mais y igual a 1, no lugar do x, eu vou colocar aqui 2 mais y. Que foi isso daqui que eu encontrei, não é verdade, galera? Então, ó, resolvendo isso daqui, eu tenho y mais y, 2y. E o 2 eu repito aqui. Agora, eu vou passar esse 2 para o outro lado. Vai ficar 2y é igual a 1 menos 2. E aqui, ó, eu vou ter como resposta y é igual... Aqui vai dar menos 1, né? E o 2 que está aqui multiplicando, ele passa dividindo. Então, qual é o valor do y? Menos 1,5 ou menos 0,5, tá, galera? Tanto faz. E aí, agora, na de cima aqui, ó, tá? Eu vou utilizar a seguinte situação. No lugar do y, eu coloco menos 1,5. E aí, ó, x é mais menos 1,5, né? Aqui, ó, repara que o valor do y é isso daqui. E aí, ó, quando eu passo para o outro lado, ele passa somando. E quando eu faço isso daqui, eu encontro que o valor do x é igual a 3 sobre 2. Beleza, galera? Bem tranquilo isso daí, tá? Só para a gente lembrar como é que a gente faz. Então, ó, sistema de equação do segundo grau, tá? Como é que eu encontro uma equação do segundo grau? Eu tenho que lembrar que uma das minhas incógnitas está elevada ao grau 2, ok? E aí, ó, nós temos aqui um sistema, porque eu tenho duas equações, uma equação em cima e uma embaixo. Ah, a de cima não precisa estar elevada ao segundo grau? Não, galera. Só uma delas precisa estar elevada ao segundo grau, tá? E aí, nós temos a seguinte situação. E aí, ó, nós vamos escolher uma das equações e uma das incógnitas, tá? Então, galera, conselho. Sempre escolha a equação que não está ao quadrado, tá? Então, por exemplo, eu escolheria essa daqui de cima. Ó, isolar a letra e substituir na de baixo. E resolver a equação normalmente. Então, vamos ver aqui, ó, um exemplo de como a gente vai fazer. Olha só o primeiro aqui, ó. Um probleminha. A soma das idades de duas pessoas é igual a 14 anos. E o quadrado da idade de uma delas, menos 28, é igual à idade da outra. Quais são essas idades? Então, ó, a idade, a soma de duas idades é igual a 14 anos, certo? Beleza. E aí, ó, o quadrado menos 28 é igual à outra. Poxa, professor, já está até isolado aqui, ó. Já fica até mais fácil. Sim, galera, fica muito mais fácil, né? Então, o que nós temos é isso daqui. Essa equação aqui, ó, ela já está até isolada, tá vendo? Ó, o y já está isolado. E aí, ó, na de cima, x mais y igual a 14. No lugar do y, eu vou substituir por x ao quadrado menos 28. Agora, eu só vou organizar tudo isso daí, ó. O 14 vai lá pra frente, né? E eu vou organizar isso daqui. Então, x ao quadrado mais x. O 14 vem como menos 14. E menos 28 com menos 14 vai dar menos 42. Igual a zero. Repara que aqui agora, galera, eu tenho uma equação do segundo grau. E aí, dentro de uma equação do segundo grau, eu encontro duas respostas. Como é que vocês vão fazer? Por barras caras ou por soma e produto. Fica a critério de vocês, tá, galera? Como a gente já aprendeu soma e produto, é muito mais rápido soma e produto. E aí, você vai encontrar como resposta, como raiz, o x igual a 6 e o x igual a menos 7. Beleza? Bom, aí é que vem o segredo da equação, do sistema de equação do segundo grau, tá? Por quê? Porque se você encontra duas respostas para x, você também vai encontrar duas respostas para o y. Ou vice-versa, tá? Então, como é que a gente faz? No lugar do x, primeiro, eu substituo pelo 6. Então, 6 mais y igual a 14. E aí, ó, eu vou passar o 6 para o outro lado, né? Como menos, 14 menos 6, y igual a 8. Então, a minha primeira resposta é x igual a 6 e y igual a 8. Essa é a minha primeira resposta. Como eu falei, eu vou ter duas respostas. Porque o x, ele também pode ser quem? Menos 7. E quando isso acontece, olha aqui, ó. O menos 7 no lugar do x, eu vou passar ele para o outro lado. Então, y é igual a 14 mais 7, né? Então, y é igual a 21. E aí, ó, o x é igual a menos 7 e y é igual a 21. Ah, professor, existe alguém com menos 7 anos de idade? Não, né, galera? Não existe. Como eu estou falando de idade de uma pessoa, a única resposta, se eu tivesse lá alternativa A, alternativa B, como a gente tem que interpretar também a questão, tá, galera? Isso aqui é importante. Se eu tenho idade de uma pessoa, eu não tenho idade negativa. A pessoa, ela não pode ter menos 4 anos de idade, menos 5 anos de idade. Não existe isso, né? Ela tem 7 anos de idade, 8 anos de idade, 20 anos de idade, não é verdade? Então, ó, a alternativa correta seria essa daqui, porque os dois números são positivos. Aqui eu tenho um número negativo, então, eu descartaria. Ah, mas se eu substituir aqui pelo menos 7 e pelo 21, vai dar errado? Não, vai dar certo. Porém, eu estou falando de idade. Olha aqui, ó, vamos lembrar do problema, ó. Deixa eu até pegar aqui o problema de novo pra vocês. Lembra do problema, ó. A soma das idades, se eu estou falando de idade, tem que ser números positivos, ok? Bom, aqui, ó, um outro exemplo, tá, galera? Que a gente poderia fazer, tá? Só pra confirmar aqui, ó, que vai dar 6 e 7, a gente faz por báscaras, né? Isola lá o primeiro passo, o A, B e o C. Segundo passo, determinar o delta, né? E o terceiro passo, achar as suas raízes, tudo bem? Isso aqui é só pra demonstrar pra vocês que realmente encontraríamos o 6, tá? Como raiz e o menos 7. Ah, eu fiz por somir produto. Beleza, show de bola, é isso que eu quero. Ah, não, eu fiz por báscara. Não tem problema. Se você sabe fazer por báscara, faz por báscara. Tá bom, galera? Bom, então essa daí foi a aulinha de hoje. Sistema de equação do segundo grau. Aí no livro de vocês tem vários exercícios, galera, pra vocês capricharem. Então caiam pra dentro, caprichem nesses exercícios. Deixa eu ligar meu webcam de novo. Para me despedir dos senhores e senhoras. Vamos lá? Prontinho. Bom, galera, então mais uma aulinha finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, tô cheio de saudade. Tô indo pra encontrá-los de novo na sala de aula, galera. Grande beijo. Grande abraço. Até a nossa próxima aula. Fui que fui. Tchau. 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 Tchau.